Horas difíceis você passa envolvido E já não sabe nem mesmo o que fazer O coração chora por não ter saída E suas formas não retrofina Já remeteu a cor e não Vem a secreta, rir a cruz do que recebe Que o Senhor não resistiu de te alcançar Se a tua luta é tempestade que não passa Se o amor que Deus não passa Já dá vitória ao que você Deus abriu o caminho pra você passar Acalma a tempestade e a cruz do meu mar Envia os seus anjos pra contigo lutar A bênção já é sua, mas pra acreditar A porta é ferial e ninguém pode fechar A vitória é sua A vitória é sua, mas pra acreditar 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 Ele abriu o caminho pra você passar Ele abriu o caminho pra você passar E a vitória é sua, mas pra acreditar Ele é Deus Ele abriu o caminho pra você passar 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 Ele abriu o caminho pra você passar